Olá meninas, sexta-feira gostosa, finzinho de tarde, passei por aqui para falar um pouquinho sobre pérolas, madre pérolas e pérolas de água doce. Qual a diferença entre cada uma delas e por que falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, porque são tendências de verão. Já chegaram com força nessa primavera e vão ser muito usadas no verão, misturadas com cristais e pedras mais rústicas. Então, vamos entender o que cada uma delas significa e de onde elas vêm. A madre pérola, ela é encontrada dentro de pequenos moluscos e ela é uma substância dura, irisada e ela vai sendo sobreposta por camadas. Ela é muito bonita porque ela é toda arriscada em tons pastéis até um tom nude e um marrom um pouco mais escuro. Já a pérola de água salgada, ela é encontrada dentro de conchas e ela é resultado da proteção, da defesa da concha na entrada de pequenos micro-organismos dentro da concha, poeirinha, sujeirinha do mar. A pérola é resultado disso. Ela demora muito mais para se formar, é muito valorizada na joalheria por ser uma peça muito chique, muito elegante, que compõe com tudo, com cristal, com pedras, com brilhantes, os diamantes, enfim. A pérola é atemporal. E a pérola de água doce? A pérola de água doce é encontrada em lagos e rios, dentro de mexilhões. De qualquer forma, tanto a pérola de água doce como a de água salgada e a madre pérola são peças muito lindas que virão agora, no verão, misturadas a cristais e pedras mais rústicas, como eu havia dito, com elementos marinhos e elefantes, porque é a tendência dessa pegada meio indiana, que fica muito legal, fica muito transado com roupas coloridas do verão. Vocês vão ver na sequência algumas peças que foram lançadas agora. E a nossa dica é essa, misturar, como eu tô usando aqui agora, olha gente, coloquei uma chokerzinha folhada a ouro com cristais em tons de turmalina azul, pérola de água doce, coloquei outra choker de mini pérolas com uma turmalina leitosa e um colarzinho mais comprido, com o mesmo cristal dessa choker aqui, com elemento marinho, que é uma conchinha folhada a ouro. Vocês podem misturar com tudo, inclusive com chokerz, com uma pegada mais com micro zirconia, enfim, um coloridão e os tons e as cores. Neon, rosa choque, verde limão, azul bem forte, laranja, living coral, cor de vinho e também tons pastéis, com um azul mais clarinho que vocês vão ver agora na sequência do vídeo. Então é isso, usem e abusem das pérolas, madre pérolas e também das pérolas de água doce. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica da Dancel Fly Semi Joias Delicadas e nós voltaremos com outros vídeos. Estamos aqui para compartilhar com vocês esse encantador mundo das Semi Joias que deixa a gente enlouquecida com tanta coisa linda que é lançado semanalmente. Espero que vocês tenham gostado e qualquer contato que queiram fazer é só clicar no link que tem na bio e vocês caem no nosso WhatsApp, ok? Um beijo muito grande, muita paz e muita luz para todo mundo. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Olha aqui, gente, o que eu estava falando agora. Olha como fica lindo a madre pérola com cristal, muito, muito, muito delicado.